Mas tem alguém ali só para no seu ouvido? Claro que tem. Eu não ando só? Então. O mistério está aí, papi. Mas todo mundo, né? Todo mundo tem um... Eu não ando só. Acho que basta você escutar, né? Porque todos nós temos um... Tem muita energia importante junto comigo. Muita energia. É isso, eu digo, todos nós, né? Todos nós temos um... E cabe, eu acho que a gente, a trabalhar em prol disso, né? Selecionando os ambientes que a gente frequenta, as pessoas que a gente está do lado. E evocando até para nos ambientes menos... Menos propícios e que vão nos... Que não nos vão beneficiar. Preparando, no caso, né? Se blindando, se protegendo. Eu entro em qualquer canto, qualquer lugar. Eu estou entrando. Mas o importante é que na hora que eu chego, ninguém acha que eu estou sozinha. Isso é que é o melhor de tudo. Não estou mesmo.